Hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar o PCSX 0.96 Primeiro, claro que vocês vão adicionar o seu navegador, né? Aí, bem aqui vocês vão botar... Aqui vocês vão botar esse navegador, bem aqui, ó. Aí, ele vai carregar aqui. Ops, deu louco, ó. Ah, não, mas também tem isso aqui. Aí, ó. Aí vocês vão... Vocês abaixam aqui, vão download gratuito. Aí, vai esperar aqui. Eu vou pausar, aí quando... Coisar, é... Já tá cozinhando aqui. Voltei aí, gente. E agora? O download terminou. Não, ainda não terminou. Terminou pra negociar. Vocês botem... T, H, E... Dá um espaço. Ne... Quino. Aí, baixar aqui. Vai esperar. Vocês clicam aqui. Eu só não vou clicar, porque eu já baixei o meu. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.